Oi, mozada! Tudo bom com vocês, gente? Ó, e se não tiver bom, há de ficar, fubá, porque hoje, hoje, meu amor, eu vim aqui, fubá, pra tá reagindo às vagas de emprego que tem cada um, que, meu Deus do céu, que me perdoe! É uma pior que a outra. Outro dia eu vim aqui reagir aos aluguel de umas casas, assim, que só Deus pra ter piedade também, né? Se você não viu, você pode dar uma olhada aqui depois, que, ó, fubá, a cada casa, você chega e você fala assim, não acredito. Mas hoje nós vamos ver aqui os empregos, fubá, porque, ó, quem já foi arrumar emprego em cidade grande, igual eu fiz, sofre que nem uma cadela, anda que nem uma macaca do deserto pra rua, gasta o único sapato que a gente tem, não arruma, fubá, e quando arruma é refugio. Eu lembro uma vez que eu fui entregar um currículo, lá tava escrito assim, venda de filtros Europa. Eu entendi que tava escrito, ó, só com o que, ó, os olhos, a gente quando não enxerga, né? Venda de filtros na Europa. Eu pensei assim, meu Deus do céu, lá no centro de Sorocaba, aquela parte da Capracona, vendas de filtros na Europa, eu pensei assim, tô feito, né? Se eu for contratado, eu vou pra Europa, começo a vender filtro, a hora que eu vou ver, eu já tô vendendo o meu corpo, não, mentira, é verdade. Mas, enfim, eu achei que eu ia vender o filtro na Europa, quando me ligaram, fubá, eu fiquei louco de feliz. Eu já tava me sentindo europeia, querida, com silicone no peito, cabelo comprido, porque assim, meu Deus, vou pra Europa. A hora que eu cheguei numa reunião, que era um salão, assim, que eu percebi que eles iam dar uma mochila, cheia de filtro, pra gente vender pro meio da rua, eu falei, meu Deus do céu, ainda não era nem contratado, ganhava conforme vendisse. Eu falei, meu Deus do céu, que presepada. Eu queria grudar na garganta da mulher lá, fubá, de raiva. Que eu achei que eu ia pra Europa, no máximo que eu ia, era na rua Europa, lá de Sorocaba. Ai, fubá, que desaforo, né? A gente que vai pro Curaipê, quando a gente tá precisando, é uma tristeza. É um trauma que eu tenho, querido, eu preciso vender um filtro lá na Europa. Quando eu for pra lá, eu vou dar um jeito. Mas, tudo importa, importa. Avon, não é nem Avon, né? Qual que é o nome do filtro? São Cristóvão? Que tem aquele de barro? São Cristóvão! Se você até se começar a ver as vagas de emprego aqui, se inscreva no canal. É muito importante que você se inscreva, fubá, eu vou ficar logo infeliz de se inscrever. Já passei nervo, passei incontinência, junto com essa turma que vai caçar emprego. É difícil, então se inscreva. Se você já passou desde afora caçando emprego, você vai se inscrever, você não vai deixar o nosso relento. Não seja coração peludo. Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube, vê que você gosta desse tipo de vídeo, ele vai tuxar mais vídeo no celular do 6. Aperte o sininho também pro YouTube avisar o 6 que tem vídeo novo. E vamos que vamos ver esses empregos aqui, fubá. Olha aqui essa empresa, gente. Antes de começarmos os empregos, já vai pulando pra coisa, galera, lá vem com a outra, né? Mas tem a ver, quer ver? Esse aqui é pra quem já conseguiu o emprego. Mas é um desaforo, fubá, ó. Atenção, galera. Procura usar os banheiros da empresa apenas pra fazer xixi. De mais necessidade, só faça em caso de extrema urgência. Deixa aquela ida diária ao trono para casa. Pense sempre na produtividade de todos. É aquelas pessoas que vai fazer o número 2 e fica morando em cima do vaso, né? E eu sei porque eu era uma dessas. A faxineira lá da empresa que eu trabalhava, lá em Sorocaba, fubá. Ela ia limpar o banheiro, tinha gente que tava dormindo em cima do vaso. Ela chegava no banheiro e ela escutava ronca. Ela falava assim, nossa, mas será que tem porco comendo lá dentro? É a gente que tava dormindo em cima do vaso. Então o que ela pegava? Ela passava a vassoura na porta, porque era aquelas portas dessa porta aqui, sabe? De alumínio. Então ela pegava o cabo da vassoura e passava assim. Uma vez ela passou e o homem tava fazendo o número 2. Gente, aquele homem deu um pulo. Com o rabo do macaco saindo. Ele saiu com a calça baixada. Você tá louca? Você tá ficando louca? E a metade do rabo do macaco caiu no chão, fubá do céu. A faxineira não sabia se dava risaça. O menino escuro, mandava ele limpar. Ela só viu ele pegar o papel angênico e puxando com a mão o rabo do macaco adentro, assim, ó. Ela falou assim, ó, e não é fácil esse emprego meu. Não é fácil. Até hoje eu não sei quem limpou. Agora eu vou pras vagas. Ó, essa daqui, ó. Vaga para atendentes de farmácia. Prioridade pra quem tiver experiência. Salário R$1.000 pra mulher e R$1.200 pros homens. Por 48 horas semanais. Enviar currículo com antecedentes criminais, né? Parou, meu Deus. Eu já tinha rodado dessa, né, querida? Eu sou mulher de traficante, não mentira. Mas, olha, eu não gosto do negócio aqui, gente. Primeiro que antecedentes criminais. Quer dizer, se a pessoa errou na vida, ela não tem o direito de ter uma chance, isso aí deve ser preconceito, deve ser crime. Mas eu também não gosto desse negócio diferenciar o salário pra homem e pra mulher. Que é igual que quando a gente vai naquelas, como que fala? Aquelas baladas, aquela danceteria, discoteca no tempo dos seis. O homem paga um tanto e a mulher paga menos. Eu acho um absurdo isso. Uma vez, vou até contar uma história pra vocês. Senta que lá vem a história. Tava lá em Santos, tava passeando em Santos e eu fui num baile funk. Eu tinha um amigo meu que era dono de um baile funk e me convidou e fui lá. Era a noite da minissaia. A mulher de minissaia pagava menos pra entrar. E daí, a hora que eu cheguei, tava um escândalo acontecendo na frente lá, que era um escândalo. A hora que eu fui ver, eu acho que era... eu não sei se era uma travesti, se era uma transexual, se era um homem vestido de mulher, fubá do céu. Eu sei que era uma pessoa de quase dois metros na frente, era um homem com roupa de mulher. Os ombro dessa largura assim, só usando um bustier. Uma minissaia minúscula, fubá do céu. Dava pra aparecer tudo. A cabeça do galoim de cor de baixo. E essa pessoa gritava, me deixa entrar, me deixa entrar. E o segurança falava, mas não pode entrar, que é só mulher, mas eu sou mulher. Fazia assim, meu Deus do céu. E a saia minúscula, chacoalhava o mandrová. Peito lá embaixo, chacoalhava a cabeça do galo índio. Eu sei que de repente, essa pessoa começou a quebrar tudo na bicunda. Era a placa da frente, empurrava o segurança, era dois, três seguranças, não segurava aquela mulher daquele tamanho. Daí, o dono da balada saiu lá e falou, pelo amor de Deus, deixa entrar. Tá gritando, tá fazendo barraco, tá vestindo um minissaia, é mulher. Deixa entrar. Pois entrou, fubá. A mulher, olha pra todo mundo, eu falei que eu ia entrar. Foi esse jeito, e entrou pra balada. Eu fiquei a balada inteira com medo daquela mulher me pegar depois, né? Mas voltando aqui, vamos ver essa vaga de emprego. Olha, fubá, não pode ter essa diferença de salário. Porque se, pra homem mil real, pra mulher mil e duzentos, nós que temos sangue doce, não tá escrito aqui. É menos ou é mais que nós ganhamos, né? Nós que tamo assim, na corda bamba, no meio. Tá errada essa vaga, toda errada. Vou caçar mais um aqui. Ó, essa aqui é a vaga de informática, pra pessoa com experiência em hardware, para pesquisa na internet. Trabalho para quem gosta de muito trabalho, mas muito trabalho mesmo. Já rodei, né, querida? Ai, fubá. Dedicação o tempo inteiro, salário de oitocentos reais. Meu Deus do céu, pra trabalhar que não é cadela. Imagine, isso aqui não devia ser informática, querida. Isso aqui devia colocar lá burro de carga. Trator. A mãe que falava assim, essa trator não trabalhar, que ninguém trabalha. Ah, não dá essa vaga, fubá. Só de se inscrever assim, pra quem gosta muito, mas muito mesmo de trabalhar, você já vê, ah. O suor descer na testa, querida. E o desânimo descer no junto. Não ia. Ninguém gosta de trabalhar, gente. A gente trabalha porque precisa ganhar dinheiro. Eu gosto do meu trabalho aqui, porque eu tô fazendo um vídeo pra vocês. Mas na hora de editar, é a hora que o bicho pega também. É a hora que o cavalo relinche, que a galinha é cacareza. Porque não é fácil. Precisa-se de vendedores com experiência e vendeabilidade em internet. Esse aqui, quem deve ter colocado, é alguma daquelas cartomante que faliu, né? Cartomante que tem maninho de colocar a vaga no posto. É em posto, é em árvore, é em orelhão. Orelhão é cartomante e aquelas mulheres de casa de saliência, né? Que adora colocar o número do telefone lá. Mas, olha, essa daqui, ó. Vendedores com experiência e vende e habilidade sem o H. Quer dizer, a pessoa que tá contratando quer habilidade, mas ela mesmo não tem habilidade. Habilidade com internet. Hoje em dia, todo mundo tem habilidade com internet, querido. Só não sei se serve pra vaga, né? Vocês mesmo não chegam a queimar arroz por causa da internet? Vocês não esquecem a criança do 6 pro meio da casa por causa da internet? Vocês não vai pra dentro do banheiro da fábrica, fica lá uma hora a fio por causa da internet? Então, habilidade todo mundo tem. Vamos ver o outro. Essa aqui, ó. A vaga de Deusa do Tchan. Meu Deus. Em parceria com o Domingão do Faustão, da Rede Globo, o grupo É o Tchan vai escolher uma nova dançarina. E, ao contrário dos anos 90, a musa que receberá o apelido de Deusa do Tchan poderá ter qualquer cor de cabelo. Pode ser negra, ruiva, morena. Pode ser até transexual. Ó, aquela lá, a nossa amiga que quase arrebentou tudo na frente da balada, já pode escandidatar aqui também. Disse com o padre Osho que conversa com o Pânico. Gente do céu, imagine nós, a Deusa do Tchan, segurando o Tchan, amarrando o Tchan e segurando o Tchan, 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 Tchan. Ué, mas será que isso aqui aconteceu? Será que é nova essa vaga? Eu não lembro o negócio de Deusa do Tchan. Imagine, gente do céu. O Faustão falando com vocês, a Deusa do Tchan devem ir nós tudo se remexendo. Pau que nasce torto, não conseguirei. Ai, eu ia adorar, fuma do céu. Já vou mandar meu currículo, querida. Pior que eu tenho um corpo tão duro. Que eles vão me colocar o nome de o caibro do Tchan. Vou pular pra outra. Contratamos para uma indústria metalúrgica multinacional de cachoeirinha. Vocês que é de cachoeirinha? Cachoeirinha fica onde, gente? Vocês que é da cachoeirinha, já conta pra mim ser verdade essa vaga aqui. Dez anões do sexo masculino a trabalhar no setor de solda da indústria. Acho que a indústria está escrito ali, né? Desejava conhecimento e experiência em solda. Residir em qualquer cidade da grande Porto Alegre. Mas por que isso que é anão? Às vezes é aquelas vagas de inclusão, né, fubá? Não é por causa de as coisas? Mas será, fubá do céu? Ai, não entendi, fubá. Eu acho que é questão de inclusão aqui, pra contratar anões. Só na Branca de Neve já vai sete vagas. Tô cantando Tchui, Tchui, Tchum Flying. É pecado isso, né? Vamos lá, pular pro próximo. Ó, isso aqui, ó. Contrata-se engenheiro pra fazer caldo de cana. Como estamos, né? Nós estamos numa situação, fubá, que se você não for estudado hoje em dia, nem caldo de cana você faz isso. Pra quê? É um caldo de cana milimetrometrometrometr... Mil... o quê? Milimetrometr... o quê? Milimetrometrometr... não. Milimetricamente estudado. Não é um caldo de cana qualquer, é um caldo de cana gourmet. Olha o próximo aqui. Vaga de secretária pra trabalhar em meu escritório no centro de Curitiba. Salário de R$1.600 mais benefício. Ó, ia ser um salarbão, ó. Vaga destinada pra mulher maiores de 18 anos, no máximo 25 anos. Vai cuidar da minha agenda e terá que se relacionar comigo. Gente, quem tá mandando essa vaga aqui é o Amado Batista, né? Secretária que trabalha o dia inteiro comigo. Lembra aquela música, fubá? Nossa, você lembra? Um beijo pra Zila do C. Isso aqui é certeza com o Amado Batista, vamos ver. De segunda a sexta, das nove às três da tarde, poderam ficar comigo até às cinco. Duas vezes na semana. Por favor, mandar inbox a foto. Esqueceu de colocar aqui que não podia pôr o filtro na foto, né? Porque a vez você acha que você vê a foto assim e fala Nossa, Angelina Juli. A hora que chega pessoalmente é uma carranca. Você olha pra cara da pessoa, você não sabe se ela tá dando risada, se ela tá tossindo ou se ela tá cuspindo. Que tem jeito? Que é capaz. Deixa eu guardar essa vaga, querida. Pôr uma peruca na cabeça, tá quase mandando também. Vamos pra próxima aqui. Ó, redator para site de notícia. Né, seu? Você que é fofoqueira, você que gosta de cuidar da vida dos outros, você que só não é jornalista porque não tem oportunidade de estudar, talvez seja a sua chance. Olha essa aqui, ó. Descrição do projeto. O projeto consiste em criar um novo título e alterar as palavras da notícia. Colocando seus sinônimos, além de reorganizar algumas frases de forma que descaracterize o texto inicial. Ou seja, é você pegar uma notícia que você tá sabendo e passar de uma outra forma pra outra pessoa, sabe? Quando você não tem o que falar, você sai na frente e fala meu Deus, mãe, não acontece nada nessa cidade. Nenhuma vizinha tá morrendo ultimamente. Daí você fala assim, não, vou pegar uma notícia antiga, vou remasterizar ela, mudar as palavras e falar que é uma notícia nova. Quer dizer, se for uma notícia de morte, você vai rematar uma pessoa. Se for um acidente, você vai reacidentar uma pessoa. Se for uma mulher que tá grávida com filha, já tem quase 15 anos, você vai recolocar uma criança na barriga daquela mãe. Isso aí, falando no bairro, né? Você viu fulano, engravidou de novo. Agora é de gêmeos. Porque em bairro a gente é assim, né? Se você emagreceu, você tá com doença. Se você embordou, você tá grávida. Se você põe roupa preta, você é do diabo. Se você põe roupa branca, você é do pai de santo. Na língua da fofoqueira, querida, não escapa ninguém. Então essa baga é pra você, ó. Não será necessário criar nenhuma notícia. A demanda é de 30 notícias diárias. Quer dizer, a fofoqueira do seu bairro faz isso no dia. E, ó, o pagamento é semanal ou mensal. Ficando a critério do jornalista ao redator. Agora, se você for a fofoqueira do seu bairro, você pode agora, a partir de hoje, se valorizar. Você fala fofoqueira não, querida. Redatora. Oi, se vocês quiserem que eu morde, qualquer hora eu morde, fubá. Pra ver mais vaga. Tá cheio de vaga de emprego, que na verdade é uma armadilha. É um arçapão, fubá. E esse é o vídeo de hoje, então. Aqui embaixo tá cheio de vídeos pra vocês, tá cheio de playlists, tá cheio de minhas coisas, fubá. Dê uma fuçada, não foi que fosse uma pechincha. Dê uma fuçada lá. Traga a sua vizinha e fala, nossa, agora ele tá mostrando umas horas de emprego, que a próxima pode ser você ser contratada. Like, você vagabunda, vai lá. Faça ela se inscrever, viu? Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem, assistam os dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá do céu, por mais que você esteja caçando emprego. Caça emprego sorrindo, que se você chegar lá com a cara emburrada, ninguém vai contratar, não. Tchau, até o próximo vídeo.